Às vezes, quando a gente olha, essa montanha do lado esquerdo é a nossa realidade atual, o momento presente. E a montanha do lado direito é o futuro. E muitas vezes, qual que é a menor distância entre dois pontos? É uma linha reta, né? Então, muitas vezes, para sair do presente e para o futuro, a gente tem a tendência, piloto automático, a ir em linha reta, querer ir em linha reta, né? E o que a teoria 1 nos traz é que não dá para a gente querer saltar esse abismo para chegar no futuro. Até dá. Muitas vezes, a gente até consegue saltar o abismo e chegar lá do outro lado. Só que, quando a gente faz isso, a gente está reproduzindo o passado. É como se a gente tiver... E é, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né? É o que a maioria de nós faz. É o que está no paradigma principal ainda vigente hoje. A ciência, né? Então, eu olho para o retrovisor, olho o que funcionou, o que deu certo no passado. E, a partir do que deu certo, do que funcionou e do que não funcionou, eu continuo agindo no hoje, no presente e para o futuro. E, dessa maneira, a gente segue reproduzindo padrões, sustentando paradigmas, modelos de pensamento, muitas vezes, disfuncionais. E, assim, o que o Otto fala é o seguinte, a gente está coletivamente produzindo resultados que ninguém quer. Então, seja a pandemia, seja o aquecimento global, seja a desconexão que, cada vez mais, as pessoas sentem consigo próprias, ou seja, os altíssimos índices de burnout, depressão, ansiedade, pânico, suicídio, né? Infelizmente. Então, as pessoas desconectadas de si, né? Entrou num piloto automático, a gente, na Revolução Industrial, começou a reforçar o paradigma de que organizações e seres humanos como máquinas, como engrenagens, e a gente realmente assumiu isso e foi atuando nesse paradigma. Perdendo a percepção de que os sistemas são vivos, nós somos vivos, uma organização é um sistema vivo, né? E, assim, então, a gente, reproduzindo esse modelinho máquina, a gente foi adoecendo, individual e coletivamente, gerando, assim, os resultados indesejáveis que ninguém quer. Então, o que o Otto traz na teoria U é que a gente precisa passar a agir hoje, não em função do passado, mas em função do futuro que quer emergir, o futuro que quer nascer. E aí, na física quântica, a gente sabe que o passado, presente e futuro não é uma linearidade, né? Isso é uma visão didática que a gente tem para, na terceira dimensão, a gente conseguir entender, mas, no fundo, no fundo, tudo está coexistindo no momento presente, né? Então, de verdade, o futuro já existe, né? E ele precisa da gente para que ele possa se manifestar. Como é que eu vou agir hoje para esse futuro? E tem várias linhas de futuro, né? É como se tivesse várias possibilidades de futuro. Aquele meu melhor potencial futuro, o maior e melhor potencial futuro, como é que eu faço para que ele se manifeste? Eu preciso acessar um lugar dentro de mim de profundidade, ou um lugar dentro de um sistema mais profundo, para que a gente possa intuir, para que a gente possa acessar com todos os nossos órgãos de percepção, qual é esse melhor e maior potencial futuro que quer nascer. E assim eu posso agir hoje para que esse melhor futuro emerja, e não para que um pior futuro continue acontecendo em função do passado. Estou conseguindo me fazer entender até aqui? Então, esse desenho do U, né? Ele é justamente esse mergulho. Então, não é o caminho mais rápido, de fato, da realidade atual para o futuro. Não é uma linha reta, é um mergulho, é um U. Exige um caminho de profundidade para que a gente possa acessar esse maior e melhor potencial futuro. E o que é a descida do U? A descida do U é uma desconstrução, é um caminho de desconstrução. É um caminho para que a gente possa desconstruir modelos mentais, paradigmas degenerativos. Então, a gente está, muitas vezes, sustentando sistemas de pensamento desconectado com a gente, com o outro, com o planeta, com o mundo, em todos os níveis. Então, como é que a gente desconstrói isso? A gente precisa se abrir para essa desconstrução, para que a gente possa revisitar modelos mentais, paradigmas que não estão funcionando, que estão levando a gente a esses resultados tão indesejados. E para que a gente possa, então, fazer essa descida, a gente precisa abrir a mente para ver com novos olhos. Abrir o coração para sentir com compaixão, né? Abrir a mente com curiosidade, abrir o coração para compaixão. E quando eu abro a mente com curiosidade, eu preciso suspender a voz do julgamento. Quando eu abro o coração para compaixão, para que a gente... Abrir o coração é abrir os órgãos dos sentidos, a nossa inteligência sensível, que é humana. E que, muitas vezes, e na maioria das vezes e dos cenários, a gente abandonou, a gente esqueceu, porque a gente aceitou se robotizar, sem consciência, sem vontade consciente de, mas a gente foi topando esse jogo. E a gente foi, então, perdendo essa nossa conexão humana, essa nossa habilidade humana de sentir. Mas não é só o sentir que a gente fala, esse sentir que o Otto traz é um sentir profundo, é um sentir que, além de eu sentir com o coração, sentimentos e tal, eu perceber com o meu corpo, o meu corpo é a nossa principal casa, a nossa primeira casa, aliás, não principal, a nossa primeira casa. A gente capta informações com o corpo. Como é que eu posso perceber, ativar essas percepções físicas, essas sensações físicas, que são informações do campo, são informações do que está acontecendo comigo e em volta. Isso tem a ver com esse sentir. O sentir tem a ver com o sentir também profundo, que envolve a nossa intuição, as nossas qualidades imaginativas, inspirativas e intuitivas. Então, quando eu falo de abrir o coração, é tudo isso. E, para abrir o coração, a gente precisa suspender a voz do cinismo. Muitas vezes, a gente foi reproduzindo um padrão cínico, né? Ou de não sentir. Eu não sinto a dor do mundo, eu não sinto a minha própria dor, eu não sinto a dor da minha equipe, eu não sinto a dor... Porque eu não dou conta de sentir. E a gente vai enfiando embaixo do tapete. E vai... e aí entra nesse cinismo, é tipo assim... Eu não estou vendo. É como se a gente não entrasse em contato. Então, a gente precisa suspender isso e se abrir. E, por último, para chegar no finalzinho do U, é abrir a vontade. O querer. Na visão da antroposofia, essas três, abrir a mente, abrir o coração, abrir a vontade, é o pensar, o sentir e o querer. Abrir a vontade. Suspender a voz do medo. E abrir a vontade com coragem. Só que essa vontade não é uma vontade intelectualizada de desejo, um desejo instintivo. Uma vontade intelectualizada. Ah, eu quero isso porque isso vai me dar mais dinheiro, vai me dar mais sucesso, vai me dar mais status. Não é essa vontade. É uma vontade profunda. Que, além de eu abrir a cabeça para ver o mundo com novos olhos, a partir de outros paradigmas, suspender, sabe? Me livrar de crenças limitantes, poder desenvolver uma nova visão de mundo, abrir o coração para sentir o que de fato eu quero, o que de fato faz sentido para mim, para esse sistema, para esse time, para essa família, para esse campo social no qual eu estou inserido. E aí, essa vontade aberta significa eu acessar qual é o maior e melhor potencial futuro que quer emergir para esse sistema. Sendo esse sistema eu mesma, como um sistema, eu, indivíduo, pessoa, o sistema familiar, o sistema país, o sistema organização, o sistema time, crime, o que for. E aí, o Otto cunhou um termo, ele criou um termo, que é o Presencing, né? Que é Presence mais Sensing, né? Que é a presença, a tensão plena para o momento presente, que é a única coisa que existe, com esse sentir profundo, o Sensing, que é esse sentir profundo. E esse Presencing é o fundo do U. O fundo do U é quando a gente acessa esse maior e melhor potencial futuro que eu estou falando, que o Otto chama de a fonte. A gente acessa a fonte. O maior e melhor potencial futuro. E a partir daí, desse acesso, a gente sobe o U cocriando, cristalizando uma nova intenção e uma nova visão de mundo e prototipando, cocriando, coevoluindo a partir desse lugar de profundidade. E aí eu chego no futuro, só que não é um futuro qualquer, não é qualquer opção de futuro, é o maior e melhor potencial futuro. O que é 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 O que é isso?